E as regras, gente, de isolamento social que foram impostas pela pandemia da Covid-19 trouxeram aí diversas repercussões negativas para a nossa saúde, né? Ansiedade, depressão, problemas de pressão, tudo isso cresceu muito nesse período. E no caso da hipertensão ou então a pressão alta, né? A falta de exercícios físicos e o consumo de produtos industrializados potencializaram essa doença. Até infartar com apenas 29 anos, Rodrigo nem imaginava que poderia ter algum tipo de problema no coração. Ele só procurou o médico porque sentiu uma dor no peito. Uma semana depois, estava sendo reanimado na sala de emergência do hospital. Nunca imaginei, nunca imaginei que estaria infartando, que era um infarto. Fui descobrir mesmo uma semana antes quando veio a primeira dor. E aí eu fui procurar o médico, cheguei no médico, pedi alguns exames e um retorno para 15 dias. Uma semana depois, já veio o infarto, já. Aí, graças a Deus, eu cheguei a tempo no hospital e lá tiveram as paradas cardíacas e me reanimaram lá. Chegou até quatro? Quatro paradas, inclusive a última eu fiquei 26 minutos parado. E aí eles ficaram, graças a Deus, não desistiram, né? Ficaram fazendo o processo de reanimar. E eu voltei, com 26 minutos eu voltei, aí me entubaram, fizeram o processo do cateterismo, coloquei o stand e fiquei na Santa Casa por alguns dias lá em observação e depois me liberaram. Casos assim são mais comuns do que imaginamos. Embora a pressão alta atinja 36 milhões de brasileiros adultos e 60% dos idosos, segundo a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, na maioria das vezes, esta doença grave não apresenta nenhum sintoma e o paciente só descobre quando já é tarde demais. A hipertensão arterial é uma doença multifatorial e uma das complicações dela são o AVC e o infarto agudo do coração. A dificuldade no diagnóstico se faz justamente porque em uma porcentagem grande dos pacientes, eles não apresentam qualquer sintoma. A gente tem que ter em mente que o diagnóstico de hipertensão não se faz numa única medida, porque muitas vezes o paciente chega aqui e está preocupado de estar visitando o seu médico e a pressão se eleva. Isso se chama hipertensão do jaleco branco. Nesses casos, tornam-se necessárias mais medidas, não só no consultório, como no seu próprio domicílio ou numa rede de saúde que seja. Segundo o especialista, 90% dos casos não tem uma causa específica, mas a hipertensão arterial está relacionada principalmente a fatores genéticos, o sedentarismo, a obesidade, a idade e a uma alimentação rica em sal. Fatores que foram potencializados com a mudança de rotina enfrentada pela maioria da população durante a pandemia. Algumas medidas são muito importantes para a gente conseguir prevenir e muitas vezes tratar a hipertensão. Uma dieta com pouco sal, uma dieta rica em frutas, verduras e legumes, com poucos alimentos industrializados, enlatados, embutidos, além de uma atividade física balanceada, é essencial para tratar e para prevenir hipertensão. Para evitar as complicações causadas pela hipertensão, o ideal é que todos os adultos façam a medição da pressão arterial pelo menos uma vez por mês. Isso, aliado a uma dieta saudável e a prática regular de atividades físicas, pode salvar muitas vidas. As pessoas que ficaram mais em casa, provavelmente ingeriram mais alimentos e consequentemente mais sal. O sedentarismo que muitos foram obrigados a fazer também contribui para o aparecimento de hipertensão arterial ou agravamento naqueles pacientes que já tem. A falta de exercício físico foi uma coisa natural e esperada, mas ela é deletéria para o nosso organismo. Depois do susto, além de tomar cinco medicamentos diferentes para controlar a pressão arterial, o Rodrigo precisou mudar radicalmente a rotina que tinha antes de descobrir o problema de saúde. Acho que foi um acúmulo de tudo. E aí ao passar dos anos foi entupina vem, entupina vem e você não sente. Você vai sentir quando ela está praticamente entupida. E aí já é tarde. Tchau.